A igreja de Cristo, para que, sob a proteção da vida, vivem paz e na unidade da fé, e nos conduza pelos caminhos da verdadeira alegria à Pátria Celeste, orem-nos, Senhoras. Santa Maria, Mãe de Deus, orada por nós. Pelo Santo Padre Francisco, pelo Cristo de José, D. João de Governadores, pelo Parque de Santa Patrícia, Padre João António dos Negros, e por todo o pleno que está neste ano de Rio, moremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, orada por nós. Por todos os devotos de Nossa Senhora de Lourdes, e igualmente de riqueiros, que aqui vieram, grande, 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 e estão presentes na unidade e de modo especial, pelos migrantes que aqui se encontram, para partilhar nesta festividade, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, orada por nós. Por todas as entidades oficiais e particulares, e pelas pessoas empenhadas com a entusiasme e designação, no brilho antigo desta festividade, em louvor de Nossa Senhora de Lourdes, que aqui se celebra, desde o quadro ano de 1883, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, orada por nós. Por quantos se encontram investidos em autoridade, para as autoridades municipais e parceriais deste Conselho e desta ilha, e para que desejam os seus mandatos, com o fim e o propósito de bem servir as autoridades, que lhes estão entregues, e defender sempre com verticalidade os dirigidos e direitos dos novos, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, orada por nós. Pelo movimento desta fraternidade, para as suas entusiasme e particulares, pelos exercícios ou serviços, para interventar a vista da Mãe de Deus, pelos seus familiares vivos, e pelas almas daqueles que o Senhor já levou para a eternidade, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, orada por nós. Pelas almas de todos os barrigueiros, e daqueles que à Associação já se dedicaram, bem como dos seus familiares, e também pelas felicidades, que se encontram no meio de nós, se levantam a nós esta solidariedade, em honra da Virgem e Nossa Padroeira, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, orada por nós. Pai Santo, a quem procede todo o povo, e bem do céu e da terra, lancei um olhar de misericórdia sobre o vosso povo, e concedei-lhe a graça de sempre, em todas as tuas atividades, sentir a madrenal proteção, da Virgem e Turma, Mãe querida e Senhora Nossa, por nós, Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD, e áudio de cassete e vinil para CD. Video Faria, empresa de audiovisual, especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, e outros momentos especiais. Video Faria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Video Faria, disponibilidade, qualidade e produtivo em origem.